Olá, meus amores! Bom, hoje eu tô aqui pra resenhar pra vocês o BB Cream da L'Oreal. Minha companhia sabe que eu tô testando esse produto há muito tempo. Desde que eu lancei uma foto nas redes sociais, vocês me bombardearam. Pri, faz resenha do BB Cream da L'Oreal. Pri, fala pra gente o que você achou. E como é um produto de pele, como é um produto que precisa ser testado em diferentes climas, em diferentes ocasiões, em diferentes combinações de produtos, eu demorei um pouco pra trazer a minha opinião, já que é um produto que foi muito, muito falado. Então hoje eu tô aqui pra falar pra vocês a minha opinião sincera sobre o BB Cream da L'Oreal. Então se você quer conferir a resenha do BB Cream da L'Oreal e saber o que realmente eu achei dele, se é bom, se não é, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, agora a gente vai conferir a aplicação do BB Cream. E como ele é bem líquido, a textura dele é bem fluida, eu vou dar uma chacoalhada pra misturar todos os pigmentos, todos os componentes. E coloco no dorso da minha mão. E com o pincel normal desses flat top, eu vou fazendo a aplicação. Como vocês podem ver, ela é sim um tom mais escuro que a minha pele, uns dois tons na verdade. Então eu tenho que aplicar pouco produto e esfumar bem. E ela também tem um probleminha, que ela tem um fundo amarelado. Então pra quem tem pele rosada, que nem a minha, vai sentir uma certa dificuldade de adaptar com essa base. A cobertura dela é uma cobertura média. Se você esfumar bem, fica bem suave, mas você consegue construir camadas, deixando ela um pouquinho mais pesada. E é o que eu geralmente faço na região dos olhos. Eu espalho toda a base na minha pele e depois eu venho com um pouquinho mais de BB Cream e aplico nas minhas olheiras. Ó a diferença de cor, ó. É bem nítida na hora da aplicação, dá pra ver bem, porque ela é bem mais escura que a minha pele. Então se você é mais clara que eu, o que eu acho meio difícil, você não vai conseguir se adaptar. Eu tive problemas de adaptação. Agora eu acabo fazendo um truquezinho com um pó mais rosado e mais claro do tom da minha pele. Mas confesso que às vezes eu deixo de usar, porque fica sim uma certa diferença de tom entre a minha pele e o meu pescoço. Vocês vão ver no final da aplicação e nas fotos também lá do blog. Mas pra aplicar, ela é bem fácil de aplicar. Ela é bem líquida, bem fluida, então você consegue aplicar e esfumar bem. A cobertura dela é ok. A duração dela é muito boa. Eu consigo passar o dia todo com esse BB Cream na pele, sem ficar com aquele aspecto muito oleoso. Mas na verdade eu sempre aplico com pó e não consigo usar só ela. Então acho que isso ajuda um pouco na duração. Acho que a L'Oreal poderia melhorar aí e fazer uma gama maior de cores, porque o produto, a qualidade em si é ótima. Mas nós branquinhas e rosadinhas sofremos com a falta de cor pro nosso tom de pele. Como dá pra perceber, ele já ficou bem sequinho na minha pele. Ele seca super rápido. É oil free. E deixa um acabamento mais sequinho. Ele não fica totalmente mate, que nem a base da Vult, por exemplo, que é mais mate. Que também tem resenha aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui, pra vocês conferirem. Mas ele fica com um acabamento assim, mais sedoso, mais brilhoso. Eu confesso que até que gosto, mas eu não consigo usar nenhum produto de pele sem finalizar com pó. Então eu acabo nem usufruindo desse efeito mais luminoso. Porém, se você tem a pele oleosa, você vai conseguir usar tranquilamente. Porque ele realmente fica bem sequinho na pele, não transfere e dura muito tempo. E esse é o resultado final da minha pele já preparada. Eu já passei pó, blush, uma máscara e um batonzinho pra vocês verem a diferença. Eu recebi algumas dúvidas de uma leitora minha que disse que teve acne depois de usar esse BB Cream. Eu, Priscila Simões, não tive esse problema de acne. Não tive nenhum problema com espinha, com cravo. Mas tudo depende de pele pra pele. Se você teve esse problema, suspenda o uso. Não vale a pena você ferrar sua pele com espinha, com manchinha. Só por conta de um produto que tá todo mundo gostando. Bom, meus amores, e as considerações finais são essas? O produto, sim, é muito bom. Não deu nenhum problema pra mim. A única coisa é que eu não consigo usar muito por conta da diferença de tom. Mas em qualidade, em duração, em pigmentação e em cobertura são ótimos. É um produto maravilhoso pro dia a dia. Então, se você ficou com vontade de testar, eu recomendo. Testa e depois me conta aqui o que vocês acharam. Se você já testou, se você teve algum problema, se você amou, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E comenta também qual o BB Cream dos sonhos de vocês, que vocês têm usado muito e que vocês me indicam. Porque eu tô à procura de um BB Cream novo pra minha coleção, já que esse ficou um pouquinho diferente do meu tom de pele. Então, não esquece de comentar aqui abaixo o BB Cream preferido de vocês pra me indicar. Tá bom, meus amores? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui pra mim. Se inscreve no canal pra acompanhar todas as novidades. E passa lá no blog docemagiafeminina.com Que vão ter as fotos do resultado antes do depois. A diferença entre o meu pescoço e o meu rosto. Um super beijo pra todo mundo. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho, por terem me assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho